Boa noite. Boa noite. A vacinação bivalente contra a Covid está liberada para todos os brasileiros com 18 anos ou mais. Mas capitais como São Paulo e Belo Horizonte não tem doses suficientes. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, vota por tornar réus mais 200 participantes dos ataques golpistas de janeiro. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, admite que sabia que joias enviadas pela Arábia Saudita foram entregues no Palácio da Alvorada. A Câmara começa a discutir a proposta do governo para equilibrar as contas públicas. O presidente do Banco Central diz que combater a inflação é a melhor política social. Morre nos Estados Unidos o cantor, ator e ativista Harry pela fonte. O presidente Joe Biden anuncia que vai tentar reeleição no ano que vem. O Jornal Nacional está começando. A vacina bivalente contra a Covid já está sendo aplicada em pessoas com 18 anos ou mais, em mais da metade das capitais brasileiras. Silvio Alencar foi cedo ao posto de saúde em Brasília. Eu já tomei todas as doses e mais essa agora e se pintar outras eu vou tomar também. A Johanna pensou que a vez dela fosse demorar. Quando eu vi que liberou eu vim, já vim tomar, né? Até agora, 10 milhões e meio de doses da vacina bivalente contra a Covid foram aplicadas no país. Com a recomendação de ampliar o público-alvo para maiores de 18 anos, 97 milhões de pessoas podem ser vacinadas. Para tomar a bivalente é preciso ter recebido pelo menos duas doses de qualquer imunizante contra a Covid há quatro meses no mínimo. A bivalente é uma boa resposta à Ômicron e a todas as outras variantes que nós tivemos circulando por aqui. Pelo menos 14 capitais e o Distrito Federal já estão aplicando a bivalente em pessoas com 18 anos ou mais. Cuiabá e Belém começam amanhã. Hoje a cidade de São Paulo vacinou com a bivalente somente pessoas com 60 anos ou mais, além dos grupos prioritários. Fernando se protegeu contra a Covid e contra a gripe ao mesmo tempo. É o que o Ministério da Saúde recomenda agora. Eu trabalho muito na rua com o público e tudo, eu tenho que estar protegido. Amanhã a vacinação vai ser ampliada aqui em São Paulo para quem tem a partir de 50 anos. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a cidade tem 9 milhões de pessoas com 18 anos ou mais e que não recebeu doses da bivalente suficientes para atender todo esse público ao mesmo tempo. O governo de São Paulo afirmou que tem 600 mil doses da bivalente para distribuir para 645 municípios. Disse ainda que a orientação para as prefeituras é baixar a faixa etária aos poucos, de acordo com a disponibilidade, e que já pediu mais doses ao Ministério da Saúde. Belo Horizonte também disse que não tem doses suficientes, mas que vai vacinar grupos mais jovens quando receber novas remessas. O Ministério da Saúde quer imunizar o maior número de pessoas possível antes do inverno. Afirmou que a vacinação pode ser ampliada imediatamente em todo o país, porque o governo federal tem 37 milhões de doses guardadas e consegue repor os estoques dos estados rapidamente. Alguns estados vão receber no mesmo dia. Tem algumas localidades onde você tem comunidades um pouco mais distantes e isso pode ter um pouco mais de demora. Paula foi ao posto de saúde em São Paulo hoje. Ela não conseguiu se vacinar porque tem 42 anos, mas vai esperar a vez dela. Vou voltar, com certeza. Não vai desistir. Não, eu sempre falo que está dando, eu estou aqui na fila. O retrocesso que o Brasil experimentou nos últimos anos na cobertura nacional de vacinação tem sido motivo de preocupação aqui e até no exterior. Mesmo o Fundo das Nações Unidas para a Infância abordou essa questão na semana passada. Nesse esvaziamento de interesse pelas vacinas, as mentiras na internet e em redes sociais tiveram um peso enorme. Hoje, em Brasília, a Câmara aprovou o pedido de urgência para acelerar a tramitação de um projeto que torna crime a divulgação das fake news. Um encontro da Frente Parlamentar do Empreendedorismo reuniu representantes de entidades do setor de comunicação e das plataformas digitais para debater o projeto das fake news. A Abert, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, defendeu a aprovação do texto. O projeto de lei talvez seja o ponto de partida para que a gente tenha realmente um mecanismo de controle de desinformação nas redes sociais. É uma série, a gente entende que é uma série, um conjunto de ações, mas sem o PL 2630 aprovado, a gente entende que fica muito difícil controlar. O diretor executivo da Associação Brasileira de Agências de Publicidade, Alexandre Gibotti, afirmou que, como está, o projeto representa um dos documentos mais modernos do mundo e que pode colocar o Brasil em situação de protagonismo no combate às fake news. Durante a reunião, os representantes do TikTok, do Google e da Meta, que é dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, defenderam mais tempo para discutir o projeto. Praticamente ao mesmo tempo, o relator do projeto na Câmara dos Deputados, Orlando Silva, do PCdoB, almoçava com líderes partidários na residência oficial do presidente da casa, deputado Arthur Lira, do Progressistas. Orlando Silva explicou os principais pontos do texto. Depois do encontro, Lira anunciou o acordo para a votação hoje do pedido de urgência, para que o projeto não precise passar por comissões. Lira disse que pretende colocar a votação do texto em plenário na terça-feira que vem. A Câmara e o líder fizeram o seguinte acordo, nós votaremos hoje a urgência e o tema voltará à pauta na terça-feira sem obstrução para a votação no plenário da Câmara. E aí a maioria vai fazer valer a sua opinião depois de muita negociação e depois de muitos ajustes. O projeto das fake news também foi o tema das reuniões do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, com os presidentes do Senado e da Câmara. Moraes entregou cinco sugestões a Rodrigo Pacheco, do PSD, e Arthur Lira. Entre elas, normas de combate à desinformação no período eleitoral, que já foram implementadas pelo TSE no ano passado por meio de resoluções. E também a sugestão de que os provedores de redes sociais sejam solidariamente responsabilizados por conteúdos direcionados por algoritmos cuja distribuição tenha sido realizada mediante pagamento. E esse é um dos pontos que já estavam previstos no relatório do deputado Orlando Silva. O texto também deve tornar crime a divulgação de informações falsas por meio de contas automatizadas, as chamadas contas robôs. Obrigar a identificação do anunciante ou usuário responsável pelo impulsionamento de conteúdo. Obrigar que as redes sociais deixem claros os critérios usados pelos algoritmos, a ferramenta de distribuição de conteúdos. Determinar que conteúdos que causem dano iminente de difícil reparação ou que violem direitos de crianças e adolescentes sejam retirados imediatamente. Obrigar as chamadas big techs, grandes empresas de tecnologia, a ter sede no Brasil. Assim, elas poderão responder judicialmente no país. Estender a imunidade parlamentar para as publicações feitas nas redes sociais. Determinar que as plataformas paguem pelo uso de conteúdo produzido por empresas jornalísticas, como já acontece em outros países. Ainda não há consenso sobre o ponto que prevê a criação de uma agência reguladora para as plataformas digitais. O projeto já foi aprovado pelo Senado em 2020. Se for modificado pelos deputados, volta para uma nova análise dos senadores. No início da noite, assim que começou a sessão para a votação do requerimento de urgência, Orlando Silva disse que esse é o melhor caminho para a discussão do projeto. O requerimento que nós vamos examinar agora vai permitir que o plenário da Câmara dos Deputados conclua um processo de três anos de debates. O pedido de urgência acabou aprovado por 238 votos a 192 contrários. A seguir, o presidente Lula diz que a soberania da Ucrânia é incontestável. O presidente dos Estados Unidos anuncia que vai concorrer à reeleição. Uma empresa espacial japonesa perdeu contato com a sonda que pousaria na Lua. Seria a primeira vez que uma empresa privada alcançaria esse feito. Mas o fundador da iSpace disse que o pouso provavelmente não foi bem sucedido e que é preciso investigar os dados da missão. Faltavam 10 metros para o pouso quando os engenheiros deixaram de se comunicar com a sonda. O ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, declarou hoje que há consenso para reduzir alguns voos do aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro. O estado do Rio tenta uma solução para a sobrecarga do Santos Dumont e ao mesmo tempo aumentar a frequência no Galeão, que hoje só está funcionando com 15% da capacidade. O Rio de Janeiro propõe que o Santos Dumont opere apenas a ponte aérea do Rio de Janeiro para o aeroporto de Congonhas em São Paulo e para Brasília. Todos os outros voos seriam transferidos para o Galeão. Mais de 8 mil pessoas estão desalojadas por causa das chuvas dos últimos dias na Bahia. Moradores de Salvador e de outras 23 cidades tiveram prejuízos. Hoje começou o trabalho de recuperação nas estradas danificadas. Vamos ver como fica o tempo amanhã em todo o país. Eliana, boa noite. Oi Ana Luísa, boa noite para você, para o Bonner e boa noite para você também. Amanhã as instabilidades diminuem na Bahia, mas ainda há risco de alagamento no litoral sul do estado. As nuvens ficam carregadas de Alagoas até Roraima. E o Semadem, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, não descarta inundações no leste de Pernambuco e deslizamentos na região metropolitana do Recife e no leste alagoano. Os maiores volumes são esperados no Recife, em João Pessoa, Natal e Fortaleza. Também em São Luís, Belém, Macapá e até Boa Vista. Previsão de chuva forte ainda no sul de Mato Grosso do Sul, no centro-oeste de São Paulo e em grande parte da região sul. Um cavado e uma frente fria vão formar as pancadas de chuva. Em Porto Alegre deve chover de manhã e à tarde, mas não é muita chuva. É o mesmo caso de Florianópolis. A diferença é que por lá pode chover também à noite. Já em Curitiba, o risco de temporal é maior. Em São Paulo, chuva fraca e isolada entre tarde e noite. Em Porto Alegre e Floripa, máximas de 24 graus. Em Curitiba, 21. Em São Paulo, 29 graus, depois de uma manhã fria. E antes da chuva, o ar fica bem seco no interior paulista. Nessas áreas em laranja e em vermelho, que vão do norte de Minas ao interior do nordeste e até parte do centro-oeste do país. Os índices de umidade vão chegar a 20, 30%, longe do ideal, que é de 60%. A principal dica, beber mais água. Nas capitais do centro-oeste, a única que deve ter sol o dia todo é Brasília, com 27 graus. Em Campo Grande, 28. Em Goiânia, 29. E em Cuiabá, 32 graus. Na maior parte da região, nada de chuva forte ou volumosa. Tempo firme também no sul e oeste do Rio Grande do Sul e do norte de Minas ao sul do Pará e oeste de Pernambuco. E até o fim dessa semana, quando termina abril, a chuva deve aumentar, do Rio Grande do Norte ao Maranhão. O ar seco vai se espalhar pelo sul a partir de quinta-feira. E São Paulo e Rio vão ter mais um friozinho de poucos dias. No Rio de Janeiro, 32 graus amanhã à tarde e 33 na quinta-feira. De sexta para frente, as temperaturas ficam abaixo dos 30 graus. Uma boa noite, Ana Luísa e Bonner. Obrigado. Boa noite, Eliana. O presidente Lula disse hoje que a soberania da Ucrânia sobre o seu próprio território é incontestável. Ele compareceu a uma sessão do Parlamento Português em comemoração da Revolução dos Cravos. Lula foi recebido pelo presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. Por ser 25 de abril, dia em que se comemora a Revolução dos Cravos, Lula e Santos Silva portavam cravos vermelhos na lapela. É um importante feriado por aqui, dia de celebrar a democracia. Em 25 de abril de 1974, um levante militar e popular encerrou um longo período de ditadura. Foi um movimento rápido e pacífico, simbolizado pelo cravo. Uma flor colocada na baioneta dos soldados. A visita de Lula aconteceu antes de uma sessão para comemorar a data. No discurso de boas-vindas, o líder do Partido Socialista destacou a reaproximação entre os dois países desde a posse de Lula. Quando chegou a vez do presidente do Brasil, deputados do Partido de Extrema Direita chega, bateram nas mesas e levantaram bandeiras da Ucrânia, além de cartazes contra a corrupção. Os 12 deputados foram duramente repreendidos pelo presidente da Assembleia. Santos Silva disse que o grupo manchava a imagem de Portugal. Os senhores deputados que querem permanecer na sessão plenária têm de suportar com a urbanidade, a cortesia, a educação que é exigida a qualquer representante do povo português. Chega! Chega de insultos! Chega de degradarem as instituições! Chega de pôr em vergonha no novo Portugal! Lula prosseguiu, num discurso de pouco mais de 15 minutos. Falou da influência da Revolução dos Cravos no Brasil. Disse que o movimento que pôs fim à ditadura em Portugal há exatos 49 anos, inspirou a redemocratização no Brasil. Do outro lado do Atlântico, nós brasileiros assistimos com admiração e esperança a Revolução dos Cravos, dar origem a uma vibrante democracia parlamentar, com as impressionantes conquistas políticas e sociais alcançadas desde então. O êxito dos nossos irmãos portugueses nos mostrava que, em breve, seria a vez de nós, brasileiros, iniciarmos nossa jornada rumo à reconquista da liberdade e da democracia. Foi muito aplaudido quando citou uma canção de Chico Buarque, inspirada na Revolução dos Cravos. Sei também quanto é preciso para navegar, navegar. Depois, Lula disse mais uma vez que o Brasil voltou ao cenário internacional. Defendeu o papel fundamental do país na garantia da segurança alimentar mundial, reafirmou o compromisso do Brasil na proteção ao meio ambiente e no combate às mudanças climáticas, disse que o mundo tem vivido crises multipolares nas últimas décadas que levaram ao extremismo e ao ódio, e pediu um mundo com influências multilaterais. Lula disse ainda que é preciso reformar o Conselho de Segurança da ONU, e voltou a falar da guerra na Ucrânia. No início do mês, o presidente brasileiro tinha dito que, assim como a Rússia, a Ucrânia, país invadido, tinha responsabilidade na guerra, e afirmou que Europa e Estados Unidos contribuíam para a continuidade do conflito. Depois de ser criticado pelos Estados Unidos e União Europeia, Lula defendeu pela segunda vez a integridade do território ucraniano. Disse que a solução para o conflito tem que ser pacífica e que a soberania territorial da Ucrânia é incontestável. Também condenamos a violação da integridade territorial da Ucrânia. Acreditamos em uma ordem internacional fundada no respeito ao direito internacional e na preservação das soberanias nacionais. Ao mesmo tempo, é preciso admitir que a guerra não poderá seguir indefinidamente. A cada dia que os combates prosseguem, aumenta o sofrimento humano, a perda de vidas e a destruição de lares. As crises alimentares e energéticas são um problema de todo mundo. Todos nós fomos afetados de alguma forma pelas consequências da guerra. Após a saída de Lula, muitos deputados permaneceram no plenário e cantaram Grândola Vila Morena, a música que foi símbolo da Revolução dos Cravos. Em seguida, o presidente embarcou para a Espanha. Em Madrid, se reuniu com lideranças sindicais e também participou de um fórum empresarial. A Espanha é o segundo maior investidor estrangeiro no Brasil, depois dos Estados Unidos. Aos empresários, o presidente disse que espera ter boas notícias ainda este ano sobre a conclusão do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. O Brasil e os sócios do Mercosul estão engajados no diálogo para concluir as negociações com a União Europeia e esperamos ter boas notícias ainda este ano. É um acordo muito importante para todos e queremos que seja equilibrado e que contribua para a reindustrialização do Brasil. O presidente dos Estados Unidos anunciou hoje que vai concorrer à reeleição no ano que vem. As imagens que entraram para a história americana foram as escolhidas para o lançamento da campanha de Joe Biden ao segundo mandato. Em janeiro de 2021, dias antes de ele tomar posse, apoiadores de Donald Trump invadiram o Congresso dos Estados Unidos para tentar reverter o resultado das urnas. Hoje, o presidente e agora pré-candidato democrata afirmou que a luta pela democracia foi o foco dele no primeiro mandato. Na primeira aparição pública, depois do anúncio, Biden disse que nunca esteve tão otimista e que o país está à beira de uma grande mudança. Depois de 36 anos no Senado e oito na vice-presidência, Joe Biden dizia lá na campanha de 2020 que seria apenas um presidente de transição. Mas agora a mensagem é que ele é um presidente de transformação, que conseguiu mudar o país com vitórias legislativas históricas e que merece cumprir o que falta. Vamos terminar esse trabalho, pediu aos eleitores. Com 80 anos, Biden é o candidato mais velho a tentar a reeleição. Alguns democratas preferem um candidato mais jovem, mas o apoio ao presidente cresceu dentro do partido nos últimos meses. 78% dos democratas acham que ele está fazendo um bom trabalho e 47% querem que dispute a reeleição. Até agora, outros dois pré-candidatos democratas entraram na disputa. Robert Kennedy Jr., conhecido por divulgar informações falsas sobre vacinas, e Marianne Williamson, escritora de livros de autoajuda. Do lado republicano, Donald Trump é o principal pré-candidato. Nick Haley, ex-embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, também está na disputa. Dentro do partido, o nome do governador da Flórida, Ron DeSantis, tem ganhado força, mas ele ainda não formalizou a pré-candidatura. Um tribunal em Nova Iorque começou o julgamento de uma ação civil contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A jornalista e escritora E. Jean Carroll acusa Trump de ter abusado dela dentro de uma loja de departamentos na década de 1990. Ele nega. A seguir, a Câmara começa a discutir a proposta do governo para equilibrar as contas públicas. O presidente do Banco Central diz que combater a inflação é a melhor política social. As vendas do comércio caíram 0,1% em fevereiro em relação a janeiro. Hipermercados e supermercados tiveram maior peso nesse resultado. Na comparação com fevereiro do ano anterior, o comércio teve alta de 1%. Em março, o governo federal arrecadou R$ 171 bilhões em impostos. Pouco menos que em março do ano passado. Nos primeiros três meses de 2023, a arrecadação foi de quase R$ 587 bilhões. Deputados se reuniram hoje pela primeira vez para tratar da proposta de mudança das regras de controle das contas públicas. Numa audiência pública no Senado, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o desequilíbrio fiscal pressiona os juros da economia. O presidente do Banco Central falou por mais de cinco horas. Campos Neto reforçou que a decisão do banco sobre a taxa básica de juros, atualmente em 13,75% ao ano, é tomada por nove integrantes e que ele tem apenas um voto e que, por isso, não saberia dizer quando os juros vão cair. Não tenho capacidade mesmo, porque eu sou um voto de nove, de dizer quando isso vai acontecer, mas eu acho que a gente tem explicado que é um processo técnico, que tem o seu tempo e que as coisas têm caminhado no caminho certo. Campos Neto lembrou que a taxa de juros é o principal instrumento da política monetária, que tem como objetivo deixar a inflação sob controle, dentro da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. Ele afirmou que o combate à inflação é a melhor política social que existe e destacou que o desequilíbrio das contas públicas contribui para a alta dos juros. É muito importante a gente entender que não tem mágica no fiscal e, infelizmente, não tem bala de prata. Se a gente não tiver as contas em dias, não tiver uma perspectiva, a gente não consegue melhorar. E o Banco Central não é culpado por todas as mazelas que foram descritas. É verdade. A taxa de juros é alta e a gente tem que baixar. E a gente quer baixar. E é importante fazer um trabalho para isso. Mas não podemos confundir a causa e o efeito. Não é o Banco Central que faz a dívida ser alta. É a dívida alta que faz o juros ser alto. Nós temos uma meta de inflação de 3% e um núcleo que está rodando, se a gente olhar os 12 meses perto de 8% e se olhar o trimestre está rodando em torno de 7%. Ainda é muito alto para a nossa meta. Então, nós temos, por lei, o dever de buscar a meta de inflação. E o instrumento que nós temos é os juros. O presidente do BC comentou as críticas do presidente Lula ao atual patamar dos juros e os reflexos na economia. Acho que o presidente tem direito de falar sobre os juros. Em nenhum momento reclamei sobre isso. E a minha função é explicar na forma técnica como é que o Banco Central enxerga isso. O Banco Central não é culpado pelas mazelas que o país passa. O Banco Central é ator e está junto no mesmo barco que o governo sempre. Tem que trabalhar de forma harmônica com o governo e tem que tentar achar solução para os problemas do país. Na Câmara dos Deputados, o projeto do novo arcabouço fiscal enviado pelo governo federal na semana passada começou a ser debatido. A proposta traz novas regras para o controle dos gastos públicos em substituição à lei do teto de gastos, que limita o crescimento das despesas à inflação do ano anterior. O texto deixou fora do limite 13 despesas, entre elas recursos para o pagamento do piso da enfermagem e do Fundeb, o Fundo da Educação Básica. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, disse que mudanças no texto do novo marco fiscal serão feitas com transparência. Nós iremos trabalhar de uma maneira sempre franca, ouvindo a todos os líderes partidários, medindo e pesando as consequências, mas este Congresso não permitirá retrocessos. Nós estamos para ajudar nas pautas que acrescentarão para o país uma discussão justa e correta do arcabouço fiscal, uma nova regra de ajuste e responsabilidade, será feita pelo Congresso Nacional. As modificações aparecerão, serão discutidas com transparência, porque se assim não fosse, seria um decreto presidencial. O relator Cláudio Cajado, do Progressista, se reuniu com a bancada do União Brasil. Um encontro fechado. Em seguida, discutiu a nova regra fiscal com a bancada do próprio partido. Juntas, as duas bancadas têm 108 votos. O relator avaliou que não vai ser difícil chegar a um consenso sobre o texto. Os parlamentares querem debater a falta de punição ao gestor público que não conseguir cumprir a meta para equilibrar as contas. A nova âncora propõe mudanças na lei de responsabilidade fiscal, considerada um marco para o controle das contas. Mais um ponto a ser discutido. A nova regra amplia o prazo para avaliação das contas que passa a ser feita apenas três vezes ao ano e torna o contingenciamento de gastos opcional. Na próxima semana, o relator tem reuniões com líderes de partidos e só depois começa a escrever o relatório que deve estar pronto na primeira quinzena de maio. Uma ex-servidora do Palácio do Planalto afirmou que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro recebeu um pacote com joias masculinas. As joias foram entregues pela Arábia Saudita a uma comitiva do governo brasileiro e entraram ilegalmente no Brasil. O conjunto de joias masculinas foi avaliado por servidores em mais de dois milhões e meio de reais. Tem um relógio raro, uma caneta, um anel, um par de abotoaduras e um rosário árabe. Não foi declarado à Receita Federal e entrou no Brasil ilegalmente na bagagem do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, depois de uma viagem oficial à Arábia Saudita. Em depoimento à Polícia Federal, a servidora Marjorie de Freitas Guedes afirmou que o conjunto de joias estava com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro no Palácio da Alvorada. A informação foi revelada pelo jornal O Estado de São Paulo e a TV Globo teve acesso ao depoimento. Marjorie era coordenadora do gabinete adjunto de documentação histórica da presidência. Era responsável por catalogar todos os presentes encaminhados ao então presidente Jair Bolsonaro. Ela afirmou que em novembro do ano passado foi informada que o conjunto de joias chegaria ao departamento como presente a Bolsonaro e que a Caixa foi levada por assessores do Ministério de Minas e Energia e que na ocasião foi informada que Bolsonaro já havia visualizado as joias. Marjorie afirmou também que por questões de segurança, considerando o alto valor dos objetos, o chefe de gabinete do departamento, Marcelo Vieira, determinou que as joias fossem destinadas ao Palácio da Alvorada e que algum tempo depois o administrador do Palácio entrou em contato informando que a Caixa já estava na posse da primeira-dama. A servidora relatou ainda um fato pouco usual. Disse que antes mesmo de a comitiva do governo Bolsonaro voltar do Oriente Médio, foi aberto um processo no sistema do governo informando a chegada de um presente a Bolsonaro, um cavalo de ouro. A PF quer saber agora como e por que o governo já sabia que esse presente chegaria ao Brasil. Um cavalo de ouro foi realmente entregue a Bento Albuquerque, chegou com as pernas quebradas e foi apreendido pela receita, assim como o conjunto de joias femininas avaliado em 16 milhões e meio de reais. Desde a revelação do caso, Michele Bolsonaro tem negado conhecimento sobre os presentes. Hoje, na Câmara dos Deputados, reiterou que nunca soube do conjunto de joias femininas apreendido com a comitiva do ex-ministro de Bolsonaro no aeroporto de Guarulhos. Mas confirmou que o segundo conjunto, o de joias masculinas, chegou ao Alvorada. Essas joias que chegaram no Alvorada foram as joias masculinas. Então, estou me associando ao primeiro caso quando eu falei que eu não sabia, não sei mesmo. Tanto que essas joias continuam apreendidas e essa do Alvorada está na Caixa de Câmara Federal. O que tem a ver com isso? Então, a senhora recebeu em mãos? Eu não, ela estava no Alvorada. Ela é passada pela administração. Então, não pegaram nas mãos da senhora? Não, ela estava no Alvorada. Eu morava onde? No Alvorada. Não é verdade? A seguir, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, vota por tornar réus mais 200 participantes dos ataques golpistas de janeiro. Morre nos Estados Unidos o cantor, ator e ativista Harry Belafonte. Por oito votos a dois, o Supremo Tribunal Federal tornou réus uma centena de pessoas envolvidas nos atos golpistas de oito de janeiro. Os ministros Nunes Marques e André Mendonça divergiram parcialmente do relator Alexandre de Moraes. Eles acolheram metade das denúncias e rejeitaram tornar réus 50 pessoas presas em frente ao QG do Exército, em Brasília, no dia seguinte aos ataques. Hoje, o plenário virtual começou a julgar outras 200 denúncias. Moraes já votou para aceitar todas. Na véspera da criação oficial da CPI dos atos golpistas, o Congresso determinou quantas vagas cada bloco partidário vai ter. O governo está tentando garantir a maioria. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, vai fazer a leitura do requerimento de abertura da CPMI amanhã. Pelo regimento, isso significa que a comissão estaria oficialmente criada. O passo seguinte é a indicação dos participantes pelos blocos partidários. A CPMI tem 32 vagas de titulares, 16 senadores e 16 deputados. O maior bloco da Câmara, comandado pelo presidente Arthur Lira, do Progressistas, vai indicar 5 deputados. O segundo maior bloco, formado por 5 partidos, entre eles o MDB, terá 4 vagas. A federação liderada pelo PT, 2 deputados. A federação pessoal-rede terá uma vaga e o PL, que é a oposição, 3. No Senado, o bloco Democracia vai indicar 6 senadores. O bloco Resistência Democrática, 5 senadores. O bloco Vanguarda, 2. E o Aliança, também 2 senadores. Com essa composição, o governo terá a maioria das vagas. E num acordo com o Centrão, poderá ter como aliados o presidente e o relator. O acordo ainda está sendo costurado, mas prevê também que o presidente seja um deputado e o relator um senador. A primeira sessão da CPMI para a votação do nome do presidente só deve ser daqui a duas semanas. É a partir daí que os trabalhos começam na prática. O PL disse que vai insistir para ficar com a presidência da CPMI. O PL vai reivindicar a presidência porque o PL tem o autor do requerimento. A gente vai solicitar reivindicar a presidência, mas nós vamos dialogar com o Arthur e com os demais líderes. A Constituição aqui é na conversa. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, insiste que o comando da CPMI cabe a quem tem a maioria. Estou falando mais do ponto de vista do funcionamento, do costume aqui dentro. Mas pela composição, você está vendo aqui, os blocos aqui na Câmara, nós temos absoluta governabilidade para fazer o trabalho sério e mostrar aquilo que tem que ser feito para o país. Hoje, a Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou a convocação do ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, para esclarecer a atuação de agentes do GSI no dia dos atos golpistas. Em entrevista à Globo News, Capelli disse que as apurações estão avançadas e que quem tiver cometido crime terá que responder na forma da lei. O assunto também será tema da CPMI. A TV Globo teve acesso aos depoimentos prestados à Polícia Federal por nove integrantes do GSI. Eles estavam no Palácio do Planalto durante os atos golpistas. O Marcos Losecã tem as informações para a gente. Losecã, boa noite. Boa noite, Boaner, Ana Luíza e boa noite a todos que nos assistem. Os militares do GSI prestaram depoimento à Polícia Federal no domingo aqui em Brasília por determinação do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. O major do Exército, José Eduardo Natalio de Paula Pereira, que aparece nas imagens do Palácio do Planalto entregando garrafas de água e cumprimentando invasores, atuava como coordenador de segurança de instalações. No depoimento à PF, o major Natalio disse que pôde avistar nas imagens das câmeras que havia por volta de 15 e 20 uma tropa da PM disponível na altura do mastro da bandeira e que não agiram, que ele retirou o paletó, a gravata e a pistola para se infiltrar no palácio tomado pelos manifestantes a fim de conter danos bem como evitar o furto de sua arma, já que estava sozinho, que solicitou reforço e entrou novamente no Palácio do Planalto. O major alegou que os manifestantes exigiram que lhes dessem água. Ele disse que entregou algumas garrafas de água com o intuito de acalmá-los e que não danificassem a copa e ainda solicitou que saíssem do local, que encontrava-se sozinho até o momento sem nenhum agente público por aproximadamente uma hora e que durante esse período permaneceu em contato com seus superiores pedindo reforço, que no momento em que escuta a tropa chegando ordena que todos os invasores saiam do local, tendo em vista que com a chegada da tropa a chance de linchamento seria menor. Em outro depoimento, o coronel do Exército Alexandre Santos de Amorim, também do GSI, disse que subiu para os andares superiores, onde identificou a presença de invasores e passou a procurar seus superiores para se apresentar, que não encontrou os superiores nem outros servidores de serviço, que por questões de segurança resolveu voltar para os prédios anexos e tentar contato telefônico com seus superiores. Também do GSI, o tenente-coronel dos bombeiros Marcos Vinícius Brás de Camargo disse em depoimento que sabe que a ordem de prisão dos manifestantes veio do general Gonçalves Dias, mas não sabe precisar se isso teria ocorrido em virtude de desobediência de ordem de desocupação. A Polícia Federal ainda não concluiu a perícia e a análise de mais de 4 mil horas das imagens de câmeras das sedes do Planalto, Congresso e STF. Bonner, Ana Luíza. Acerto, Losecam. Obrigado pelas informações. Marcos Losecam falando ao vivo de Brasília. Morreu nos Estados Unidos aos 96 anos o cantor, ator e ativista Harry Belafonte. Numa época em que a segregação ainda era a lei e rostos negros uma raridade nas telas grandes e pequenas, Harry Belafonte fez história. Ele nasceu no Harlem, bairro negro de Nova York em 1927. Filho de imigrantes do Caribe foi criado pela mãe. Em 1956 foi responsável por uma febre nos Estados Unidos de música caribenha. Alcançou o topo da Billboard permaneceu lá por 31 semanas e foi o primeiro álbum de um artista a vender mais de um milhão de cópias. Em 1959 era o artista negro mais bem pago do mundo. Antes disso, em 1959 um jovem pastor e ativista político Dr. Martin Luther King Jr. convidou Belafonte para ouvir seu sermão aqui na Igreja Batista Abissínia do Harlem. O artista disse que ficou completamente abalado com as palavras de Luther King que se tornou uma figura transformadora na vida dele. Mas segundo a biógrafa de Belafonte o encontro ajudou a transformar o mundo. foi um ponto de virada para Belafonte e também para o movimento dos direitos civis. King representou um novo movimento pelos direitos civis mas só quero enfatizar disse Judith Smith que Belafonte esteve envolvido em ativismo político desde antes desde o final dos anos 40 e King pediu ajuda a ele. Era uma relação muito importante para os dois. Hoje se sabe que Belafonte preocupado com a família de Luther King pagava um seguro de vida para o amigo e apoiou financeiramente a viúva de King depois do assassinato dele. Foi o primeiro ator negro a alcançar enorme sucesso em Hollywood como protagonista mas seu estrelato durou pouco. Belafonte não estava interessada em papéis leves sem críticas sociais. O último papel dele no cinema foi em 2018 em Infiltrado na Clã do diretor Spike Lee. Belafonte viveu na pele o racismo. Em 1968 quando cantou no seu próprio programa de TV junto com Petula Clark por exemplo. Cantor ator mas acima de tudo o que ele mesmo chamava de artista cidadão. lutou contra o Apartheid na África do Sul combateu a fome no continente africano. Em 2011 no lançamento de um documentário sobre a vida dele foi questionado qual o seu objetivo? Justiça disse Belafonte é uma meta universal as pessoas no Cairo querem justiça as pessoas na Alemanha querem justiça então meu objetivo é trabalhar sempre que puder para esse objetivo. ganhou o Grammy Tony e Emmy em 2014 foi homenageado com um Oscar honorário por seu trabalho humanitário na manhã de hoje Harry Belafonte morreu em Nova York aos 96 anos por insuficiência cardíaca mas seu legado como um artista cidadão não será calado. milagre 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 milagre